Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, eu estou indo no shopping que tem aqui no centro de Anchorage e eu vou levar vocês comigo, preciso comprar umas coisinhas de Natal que está faltando na minha lista e eu queria mostrar para vocês, gente, que agora são exatamente 3h48, quase 10h para as 4h, já está escurecendo, olha aqui, está nevando e assim, se a gente for olhar para o tempo, você não sai de casa, você não sai de casa, está frio hoje, hoje está bem frio e você fica querendo ficar em casa, só que para você não entrar numa depressão, para você não ficar doente para realmente você não entrar numa depressão, aqui no Alaska você precisa manter a sua vida normal você não pode parar por causa do tempo, você precisa, se tem que sair, tem que sair, tem que ir no shopping, tem que ir no shopping porque geralmente quando começa a escurecer, a gente fica, eu pelo menos, eu fico querendo ficar mais em casa arrumo umas desculpas a mais para não sair, mas aí eu lembro, falo não, 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 tem que sair, tem que fazer o que tem que fazer e por esses dias agora, né, perto de final de ano, sempre muito corrido, muitas coisinhas para comprar, muitas coisinhas para fazer e eu estou aproveitando e agora, eu vou levar vocês comigo lá, eu vou só em dois lugares, em duas lojas e vou lá mostrar para vocês então pessoal, se você não me conhece, meu nome é Jane, eu moro aqui no Alaska, já faz 11 anos eu criei esse canal para mostrar um pouquinho mais como vivem os brasileiros aqui no Alaska então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês ficarem recebendo as notificações de quando eu posto um vídeo novo deixa o seu like aqui nos vídeos, assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando do meu conteúdo e também deixa seu comentário, se vocês tiverem sugestões de vídeo, quiserem fazer alguma pergunta deixa suas perguntas aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família e vamos fazer esse canal crescer, gente, eu quero falar uma coisa para vocês que quando o canal completar mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e eu quero que vocês falem para mim o que vocês gostariam de ganhar e eu estou bem ansiosa para fazer isso, nós estamos com 620 inscritos, eu acho então bora lá, gente, chama o povo aí para se inscrever no canal, para conhecer a Alaska e para a gente fazer esse sorteio logo então estou chegando aqui no centro de Anchorage ali ao meu lado esquerdo, esse prédio que vocês estão vendo, é o shopping e nós vamos entrar aqui, vamos entrar aqui no estacionamento do shopping agora segura para a mamãe e fala, está aí que eu mato na mato de subir gente, esse estacionamento que é tão frio, tão frio, né Nicolas? é gelado e hoje eu trouxe o Nicolas comigo para dar uma passeadinha, né filho? nós vamos para o quarto andar olha, parece que tem uma vaga aqui, Nicolas que sorte chegamos aqui é a passarela para entrar no shopping, né filho? a passarela para entrar no shopping ali é a rua, uma das ruas principais aqui do centro olha só que bonitinha que está de Natal gente, até que o nosso shopping aqui é bonitinho nosso shopping aqui não é feio não tem umas lojinhas, não tem muita coisa não é um shopping grande como a gente estava acostumado a visitar quando morava na Flórida, lá em Boston ou em Seattle mas é bonitinho aqui tem várias lojinhas tem várias lojas legais toda mulher adora já começa com a Colt aqui, né gente? Colt, Victoria's Secret e assim por diante, né Nicolas? olha, meu filho, eu ia descer a escada aqui mas está fechado olha aqui, gente, que legal é aberto no meio, lá embaixo é uma loja de sapatos esse shopping aqui, ele tem um, dois, três, quatro andares né Nicolas? oh meu Deus, Victoria's Secret tem cinco andares? é quatro, filho lá atrás tem a Nordstrom eu preciso ir lá também a gente tem que descer com o elevador essa loja aqui Lululemon Lululemon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que fofo. Ai, gente, eu amo essa loja aqui, que é a parte dos sapatos. E ela tem três andares. Olha só. É uma graça. Eu amo nós. Caro que só, mas a gente gosta, né, gente? Gosto é gosto e gosto não escolhe preço, né? Olha que gracinha as jaquetas. Acho que aqui é a parte feminina. Lá em cima é a parte infantil, se eu não me engano. Coisa assim. E aqui na entrada tem um boneco de neve. Olha que coisa mais fofa esse boneco de neve. Que lindo. E é isso aí, gente. Agora são quatro e meia da tarde. E já está assim, ó, escurinho no fora. Olha aqui. Já escureceu. Escurece super rápido. E ainda mais que está nevando. Bom, na verdade, também é meio claro, assim, lindo, céu, ó, porque está nevando. Essa aqui é uma outra rua principal, uma das ruas principais também. Aqui nós temos uma loja da Apo. Apo é assim, né, gente? Sempre cheia. Sempre cheia. Qualquer coisa que você precisa fazer no seu telefone, aqui na Apo, você precisa marcar uma hora para poder conversar com o especialista, alguma coisa. Porque é sempre cheia. Porque os dias de criança vêm bater foto com o papai não é? Parece que o velhinho está meio sozinho. As crianças não estão querendo bater fotos. Tadinho, né, Nicolas? As crianças não estão querendo bater foto com o papai noel. Ali temos o quê? Temos uma Michael Kors. Bath and Body Works. Eu gosto dessa loja aqui. Tem uns cremes bem gostosos. Cheirozinhos. Ai, é Pandora. Tem a Pandora. Ai, eu amo a Pandora, gente. Ai, esses anéiszinhos da Pandora. Ai, meu Deus, como eu amo. Por ser inajustíveis. Aqui temos a nossa loja, né, gente? Sephora. 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 Não sei como você fala. A gente fala Sephora. 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 Gosto dessa loja aqui, ó. Ela é de azeite, vinagre, né, óleo. Tem vários tipos, vários sabores. É uma delícia. O que mais que nós temos aqui? Temos um Starbucks. Que eu amo. Lá temos uma Banana Republic. Tem Vans. O que mais que tem aqui embaixo? Lá temos mais algumas lojas. Que eu consigo ver o nome daqui. São lojas de telefone e tal. E eu não vou subir lá em cima hoje, mas lá em cima tem mais... Lá em cima tem mais... Aperta livre pra cima, Nicolás. Vai, Nicolás. É o número 3. Terceiro andar que nós vamos. Ali tem a American Eagle. Olha só que delícia, gente. E já chegamos no nosso andar, Nicolás. Só chegamos aqui, Nicolás. Olha só o número 3. E é isso aí, meu povo. Eu já fiz as minhas comprinhas, eu dei uma paradinha extra, como todas as mulheres, né, gente? E agora eu venho pra casa, não deu pra mostrar muita coisa porque eu tenho vergonha, mas eu mostrei um pouquinho pra vocês. E agora vamos pegar um pouquinho de tráfego pra voltar pra casa. Espero que vocês tenham gostado de ter vindo ao shopping comigo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!